E aí galera YouTube, tudo bem? Hoje aqui no canal eu trago mais um jogo pra vocês, hoje é um jogo de celular E o jogo de hoje, como vocês podem ver, é Sonic All-Star Racing Transformer Ele é um jogo que tá gratuito, eu vou deixar na descrição, eu não sei se pra iOS tá gratuito Eu fiquei sabendo que pro Android ele tá gratuito, mas vou deixar na descrição, tá? Bem, ele é um jogo muito bom, feito pela SEGA Eu acho que, eu vou dizer mais ponto negativo do que positivo desse jogo Porque, ó, ele é um jogo de qualidade da SEGA Mas, vamos mostrar por exemplo, na compra Todo jogo gratuito tem alguma coisa pra comprar, como personagem, dinheiro, real Moeda com dinheiro real Mas a SEGA aqui só fez tudo pra comprar Isso aqui é até normal, comprar estrela, que seria como se fosse moedas raras Tudo bem, isso aqui é até normal Isso aqui também é uma moeda do jogo, você pode comprar com as estrelas Até aí tudo bem, agora passe VIP Por exemplo, você tem que pagar pra liberar alguns personagens Ou, por exemplo, quando você corre num nível mais difícil O jogo, ele quer que você pague, por exemplo, num nível mais difícil O Expert, ele quer que você pague uma estrela dessa daqui Isso é muito errado Ele queria te cobrar algumas coisas E, por exemplo, ele quer que você pague pra poder correr tudo de graça Só o modo fácil é de graça Então, se você pagando aqui, você pode jogar até no nível hard É... fácil É... desculpa Nível hard... de graça Aqui tem alguns pacotes de personagem Tudo bem, só que o problema é que tem personagem que você só pode comprar por esse pacote Por exemplo, esse aqui é o pacote de personagem turbo Esse... ou... alguns personagens aqui Você pode comprar com moeda virtual Mas há muitos Por exemplo, esse pacote aqui dos personagens chefes Ele só pode comprar com dinheiro real É impossível, você... não tem jeito Nenhuma forma de comprar com dinheiro virtual Nem com estrelas Esse daqui também, os pacotes de personagens rivais E também ele quer que você pague pra remover anúncios Bem, se ele fosse... se ele não fosse um jogo gratuito Eu não recomendaria nem... nem ferrando É... mas como ele é gratuito, por exemplo Se você quer um passatempo Você não liga muito com propagandas Assim... é... dá pra jogar na boa Assim, de boa Ó, como você pode ver, só o fácil que é gratuito O nível mais difícil é pago Claro que o nível mais difícil você ganha mais Mas você corre risco de perder Tudo bem que isso pode ser um desafio pra muitas pessoas Mas ele querer cobrar só pra remover anúncio Ou pra comprar com os personagens Por exemplo, o Sonic Eu comprei ele com moeda virtual Mas esse personagem aqui, por exemplo Os últimos Que... é impossível você comprar ele com dinheiro real Você pode ganhar moeda graça no propaganda Só que isso é moeda, não é estrela Ó, ele fala Desbloqueia esse personagem mais cedo comprando-a na loja Tipo assim... é... ele quer que... você pode até desbloquear ele Assim, talvez... se você... por exemplo Tirar... correndo... é... tirar tudo em primeiro lugar Em algumas corridas, por exemplo É... corra... é... acerte... um número tal Assim, corra menos que tanto tempo Pode ser que você liberta Só que aí é bem mais difícil E aí o único objetivo seria pra ele A compra É mais fácil de verdade Ó, o jogo... ele roda super bem Assim, pode ser que no seu celular ele não rode Dependendo do processador da memória RAM É... o Sonic All-Star Racing Transformer Ele é um jogo... estilo... Assim, ó... eu posso virar... é... avião Barco e carro Até agora não virei avião, mas... Esse é um aspecto diferente do jogo Que torna diferente, bem diferente dos outros Sonics Eu tô voando agora de avião É... o meu carro é avião E depois eu posso virar barco também Dependendo da situação do jogo Ele já muda pra você Você não precisa mudar Bem... esse aspecto até que é legal o jogo Apesar de ele cobrar quase tudo Assim... personagem Mas, ó... o jogo flui super bem Os gráficos estão bem bonitos também E eu posso controlar o... o voo Assim, a altura que eu voo Pra... é... se eu puxar pra baixo Ele vai pra cima Como se fosse um avião mesmo Opa, bati Bem... essa corrida aqui é mais pra... como se fosse bater o meu recorde É... eu já corri com outro personagem nessa pista aqui Se eu derrapar aqui Eu posso dar um turbo Tipo... fazer uma boa derrapagem, né? Que isso daqui não foi nada boa Vamos mostrar pra vocês uma corrida Eu não sei o que eu tô correndo aqui Acho que eu... eu vou mudar aqui Essa aqui não é uma corrida do jogo É como se fosse bater o tempo O jogo é super... assim... o jogo é bem legal mesmo Mas... eu só digo isso pelos... esses aspectos Essa corrida aqui eu não mostrei pra vocês Eu vou correr agora com o Tails É um personagem diferente O carro também muda, assim... o carro ficou bem legal nesse jogo E tem a opção também de você... tipo... pedir uma ajuda enquanto o jogo carrega Você pode pedir um giro, por exemplo Que... você começa com uma... é... tipo como se fosse Mario Kart Um item que te ajuda Ou duplo que custa mil E o triplo é três vezes Que custa uma estrela bem mais cara A estrela você ganha correndo Mas dificilmente você ganha Assim... raramente mesmo O único jogo que tem um problema Vou mostrar pra vocês depois dessa corrida Eu tô usando esse modo pra correr Eu vou mostrar rapidinho pra vocês a configuração É... pra você correr Você pode usar o controle de toque Que eu acho que é melhor pra gravar Senão ia ficar virando pra lá, pra cá Você não ia ver nada É... eu posso colocar o controle de inclinação Que seria... virar Assim... como se fosse o volante Opção de áudio E só É... é bem básico mesmo Tô ganhando no fácil Por isso... Eu tô quase em primeiro Esse jogo é bem parecido com Mario Kart mesmo É uma bela drift Agora eu vou virar um barco E eu posso jogar meus itens para trás também Pra atrapalhar meus inimigos Por exemplo, se eu estiver em primeiro Bem legal Bem legal o cenário mesmo E eu posso dar um turbo também no mar Opa Eita, virei Eu posso dar um turbo também É... Essa quando eu passo nessas Coisas rosas Assim, esses impulsos Ou se eu fizer um drift Só que um drift marítimo Chegou a hora eu vou virar um carro Esse jogo ele também tem para Xbox É uma versão diferente Os gráficos O controle Só que eles fizeram essa versão Assim, foi feita somente para celular Ou tablets Como vocês quiserem Ele é um jogo que pesa 700 MB Então, assim, se o computador Se o tablet Ou celular não tiver o melhor processador Ou o Android não for um dos melhores Talvez rode com dificuldade É... Eu acabei de bloquear O cara ia atirar um... Talvez um foguete Bem, eu já mostrei isso daqui para vocês Eu vou mostrar só um erro Que... Nesse jogo Que eu acho que foi muito ruim Da... Sega É que quando você desliga a tela Ou ela desliga por inatividade O jogo ele ainda parou Por exemplo, parou de funcionar Ele parou de funcionar de repente Só porque desligou a tela Terminar a corrida aqui Já deu quase 10 minutos de vídeo 700 MB Assim, já não é uma coisa muito leve Sim, o 700 MB é só isso mesmo Você não precisa instalar nada mais É... Como você baixa um APK E instala mais... Alguma coisa para funcionar o jogo Não, ele é só 700 MB mesmo Mas ele é um jogo que... Fica assim... É... Se você não se incomodar com as propagandas Ou o que ele quer te cobrar Roda super bem Um bom jogo de corrida Não é como... Um... Real Racing Agora eu vou mostrar para vocês Ó, vou desligar para finalizar o vídeo já Apaguei a tela Acendi Ó, vou deixar o foco aqui para vocês O Sonic Racing Transformer parou Isso é um problema que dá no jogo Não, acho que... Não sei se tem todo o celular Mas é um problema muito feio da... Sega Tá Bem Espero que... Assim, não estou dizendo que o jogo é ruim Mas que tem alguns defeitos Que... Que você... Para você não ficar nervoso Por isso eu estou te avisando, tá Então é isso aí, galera Muito obrigado por assistir Se curtiu, dá um like Inscreva-se no canal se não é inscrito Adicione as favorecidas e compartilhe Isso ajuda muito na divulgação E é isso aí Eu trago... Vou trazer mais vídeos logo logo Do Bendy's, por exemplo Bendy's Racing Falei que é trazendo a maior review Tá Então é isso aí, galera Muito obrigado por assistir Falou